Estou mostrando para vocês aqui um pé de algodão Hã? Tá Está em choque aqui Caramba que está em choque Aqui é um pé de algodão Está uns 30 metros de tamanho Vê que lindo, rapaz Muda de couro Ah, muda de couro Só rodar o dedo aqui e já muda de couro É um pé de algodão Dá uns 3 metros Só de barriga aqui É a paineira É o algodão, solta o algodão mesmo O algodão é de costura Paineira Conhecido também por sumaúma Sumaúma Conhecido também por Sumaúma A barriga Aqui dá quase 4 metros É o algodão É o algodão Muito lindo Eu gosto dessa Para a barriga Ah, é que gosta de para a barriga Eu gosto de para a barriga Olha 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 lá o tamanho Ela dá muito legal E ela tem frutinha Ela tem fruta Cheia de algodão Pode ver lá Olha lá Olha na ponta Ali tem fruta Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá a fruta Frutão, cara Frutão, cara É Então tá aí Spanish So